Pessoal, agora a gente vai fazer o disparo aqui, boca de cano, com o fombo pellet, tá? Ele tá pesando aí 64mm, tá? Tá com o rifle 9mm aqui. Vai ser no primeiro estágio, tá pessoal? Vamos lá, rapaz. Olha aí pessoal, esse aí é o pellet, ó. Deu. Segura aqui pra cá. Aí, ó.